Uma cerimônia na cidade cubana de Santa Clara homenageou Ernesto Che Guevara neste domingo, 50 anos após a morte do líder revolucionário. Foi também nesta localidade que Che ganhou em 1967 uma decisiva batalha contra as tropas do ditador Fulgêncio Batista. O presidente Raul Castro participou da celebração ao lado de seu vice e fãs do carismático revolucionário. Fiel ao seu legado e também ao de Fidel, reafirmamos que Cuba não fará concessões em relação à sua soberania e independência e não negociará seus princípios ou aceitará restrições. As mudanças necessárias em Cuba estão sendo decididas soberanamente pelo povo cubano. Uma comitiva oficial cubana partiu no sábado para Bolívia, onde seus quatro filhos devem visitar La Higuera, vilarejo onde o guerrilheiro foi executado no sul do país. Ernesto Che Guevara foi capturado em 8 de outubro de 1967 pelo exército boliviano, depois de ser ferido em batalha e executado no dia seguinte. As homenagens são tradicionalmente realizadas no dia de sua captura. A mitologia revolucionária, da qual Che Guevara é símbolo, foi revivida em 1997 pela descoberta de seus restos mortais, cuja identificação continua controversa e sua exumação solene feita por Fidel Castro no mausoléu de Santa Clara.